A Mera Batia A Mera Batia Seu Expedição E aí A Mera Batia A Mera Batia A Mera Batia A Mera Batia Vamos lá Calimira Calimira Não, 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 não. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Como é isso? Você está fazendo isso? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.